Caiu para 6 o número de vagas de emprego disponíveis na agência FGTACINE de Cachura do Sul. Na terça-feira, a oferta era de 34 vagas, mas 28 pessoas foram contratadas no município. Nesta quarta-feira, a Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social está selecionando mecânico de máquinas florestais com experiência, soldador TIG, mecânico de automóveis com experiência com pneu, geometria e balanceamento, mecânico de máquinas que tenha prática em consertar lava-jato e cortadores de grama, técnico de enfermagem com disponibilidade de horário, vendedor de cosméticos com experiência para vendas externas no turno da tarde. A agência FGTACINE fica na Rua Júlio de Castilhos, número 137, no centro de Cachoeira do Sul. O telefone para contato é Código de área 5137235414.